Você quer um caco no meu celular? Mano, não é isso. Fala. Tá brincando quebrasse meu celular, Felipe. Mano, eu juro que foi sem querer, cara. Pode me dar um teu feio. Fala, meus Fifi. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Galera, eu tô indo lá na Vanessa agora fazer mais um vlog super aleatório aqui neste canal. Mano, vlog super aleatório, vocês sabem, vocês me conhecem, que eu faço uns vlogs doidos. Porque no meu último vlog, mano, eu persegui uma pessoa. Uma não, duas pessoas. E a sorte da primeira é que eu ainda perdi ela. Se você não viu o vídeo, veja. Tá aí, vou deixar um card aqui. E, mano, partiu lá fazer um dia de vlog aleatório. Dia não, né, gente? Tá noite já. Deixa eu mostrar pra vocês agora. Agora está a noite. Ixi, mano, não consigo abrir. Pera aí. Gente, está noite. E está frio. Mano, deve estar o quê? Uns 10 graus. E disseram que aqui na minha cidade ia fazer menos 5 graus negativo. Mano, eu vou com gelão. Antes de assistir esse vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. E pode comentar aqui embaixo ideias de vídeo. Porque eu gosto de ideias, mano. Ideias, assim, ó. Ideias é ouro, mano. Então manda bastante ideia. E me segue aí nas redes sociais, que eu estou sempre acompanhando vocês. Vocês estão stalkeando, mandando mensagem. Enfim, partiu então. Gente, cheguei agora aqui na casa da Vanessa, hein, mano. Dois de cara, com esse cachorrão aqui dentro de casa, mano. O que é que você está fazendo aqui dentro de casa? Mano, como é que ele está aqui dentro de casa, gente? Quem é que deixou esse cachorro desse tamanho dentro de casa, né? Mas está frio, né, bebê? Está muito frio pra ele ficar na rua. E cadê o pessoal da casa, mano? Cadê? Gente, não tem ninguém aqui. Olha lá. O que você está fazendo? Editando. Editando. Novas. E aí, como é que está essa edição? Está top. Gente, ele morre de vergonha na câmera. Olha pra cara dele. Mano, o que vocês estão fazendo, velho? Está todo mundo indo no banheiro. A Isa... Olha pra ela. Meu Deus do céu. O que é que isso está fazendo? Gente, não. É muita mordomia, cara. Deixa eu por aí as partes íntimas aí, hein. É muita mordomia. Você quer ver minha calcinha também? Está aqui. Vai, mostra aí. Vai. Vai. Botapim, botapim. Ai, cara, olha isso. Não, gente. Olha o tamanho desse cachorrinho. Qual que é o nome dela? Zara. Zara. Gente, assim, papai entra ali no banheiro. Vai em cima, vai em cima. Vai em cima, vai. Entra, entra, entra. Felipe, tira aqui, Felipe. Tira daqui. Entra, sim, vai, entra, sim. Vai, vem. Vai, vem. Tira daqui e corta aí. Olha quem chegou. A bonequinha. Ele é muito bonitinha. E aí, papai? É o papai do ano. E aí, como é que você está se sentindo assim no pai? Conta, conta pra nós. Já comprou fralda? Já trocou a fralda dela? Meu Deus. Mano, o Simba está atacando a garota, cara. Vai, Lore, é bonito. Gente. Vai. Nossa, o Simba é maior que ela, mano. O Simba é maior que ela. Olha ali a cachorrinha. Você viu a cachorrinha? É muito bonitinha, gente. Você tem que ver, né? Por que? Está triste, meu. Ó. Do nada. Do nada ela mudou. Gente, o Flávio é muito folgado. Eu estava lá de boa. Ele pediu. Felipe, vamos ali no mercado comigo. Me leva com teu carro. Aí, estou aqui, né, mano. Esperando agora o Flávio. Já faz uns 10 minutos que eu estou esperando ele aqui. Ele não volta. Quero saber o que ele foi comprar, mano. Nossa, eu vou cobrar gasolina. Eu vou cobrar. Alguns momentos depois. Lá vem o moleque, cara. Eu quero ver. Vem logo, meu filho. Vem, amor. Quero ver se ele comprou alguma coisa pra mim, mano. Só quero ver. Vai, entra. O que tu trouxe pra mim? Ou pelo menos... Pelo menos uma coisa que tu trouxe... Ah, tu trouxe Kit Kat? Trouxe pra ti. Não, eu quero esse Ferreiro Rocher. Também pode ser. Fechou? Olha, nossa. Nossa, minha família. Você está muito bonzinho hoje, cara. O que que te deu? Não sei. Gente, eu queria dizer que o Flávio comprou o Ferreiro Rocher e não deixou um pedaço pra mim, porque a Vanessa comeu tudo, mano. Olha ali. Era pra ter deixado um pedacinho pra mim, cara. Eu vou botar água pra mim lá, Fê. Mas não, não, não. Mas não. É o auge. Tinha um Kit Kat. A pequena comeu, cara. O que? Achei que você tinha um comigo. Você está me devendo um chocolate. Ferreiro Rocher. Não. Você está me devendo uma caixa de Ferreiro Rocher. Bota água pra mim lá, Fê. Bota, cara. Bota. É aqui de você, teu bolso. Mostra. Mano, a pessoa... A capinha do seu ar. Olha ali, gente. Fê, bota água pra mim. Natural, tá? Não gosto de gelada, não. Ah, não quer gelada? Não, não. Não, não, não. Assim, é a taça de cristal, água normal. Gente, eu vou aprontar com a Vanessa. Eu vim aqui no quarto do Flávio, escondido. Eu peguei o telefone dela e eu pedi a senha do telefone dela pro Flávio, porque ele sabe a senha. E, mano, eu vou botar uma tela de bloqueio como se tivesse quebrado. E eu vou lá na sala, vou fingir que eu quero pegar o telefone dela, alguma coisa assim. E vou tacar no chão, tipo, uma capinha e tal. E vou dizer pra ela, tipo, mano, desculpa, eu deixei teu telefone cair e quebrou. Vou configurar o telefone aqui e vou mostrar pra vocês. Gente, ó, acabei de configurar o telefone dela, olha só. Eu botei essa tela aqui, ó, como tela de bloqueio. E, cara, eu quero ver qual que vai ser a reação dela. Vamos lá, eu vou esconder a câmera agora. Partiu. Mano! Eita! Cara, você vai me matar, velho. O que foi? Tô no celular. Eu deixei que ir sem querer. Ah, você tá brincando? Não, o celular tá aqui, Felipe. Não, mas tava aqui em cima. Tava agora aqui. Isso aqui é um caco do meu celular. Mano. Não é isso. Fola. Tá brincando que é pra você no celular, Felipe. Mano, eu juro que foi sem querer, cara. Pode me dar o teu, feio. O meu celular tem o mesmo tempo que o teu, eu acabei de comprar, eu paguei quase 7 mil. Eu tô ouvindo, velho. Pode me... Não quero saber. Não quero, não quero... Ô, como é que você pega o meu celular, tá no teu e deixa... Eu não peguei, tava aqui. Não, meu celular não tava aqui. Não, você nem veio parar aqui, eu só sentei e caiu no shampoo. Eu não vi, eu juro que eu não vi, mano. Tô acreditando, mano. Cara, olha só. Não quer nem abrir. Ah, Felipe, você tá... Não, pode me dar o teu. Pode me dar o teu. Pode pegar esse aí pra gente me dar o teu. Olha. Ah, não quero saber, não. Pegou minhas coisas, não, não quero saber. Pode me dar. Desbloqueiei, vê se dá certo, hein. Pode me dar o teu. Não, não quero nem se blocar. Não quero nem se blocar. Não, não quero nem se blocar. Não, não quero saber. Nem quero fazer esse celular aí, não. Tava fazendo aqui, ó. Cadê o teu? Cadê o teu, Felipe? O teu e meu agora, não quero nem saber. Nem sei o jeito que tá o meu, mano. Você pegou meu telefone. Não quero saber, Feio. O justo é justo. Eu comprei um... Não faz nem um mês. Tava... Tava no... Cara, como é que eu fui deixar isso aqui? Não, não, não. Não tem nem que falar. Mas também deixar o telefone aqui em cima, pô. Não, o telefone não tava aqui em cima. É o telefone... Desbloquei ele, vê se dá certo. Tá nem mexendo até um. Tá brincando comigo, Feio. É trollagem! Cara, sabia que você ia ficar... Meu Deus... Paraí, fica a Laurinha, paraí, vai, 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 vai. O que aconteceu? Felipe, pode ir lá para o meu telefone, eu quero mandar o telefone aqui. Nossa, eu mandei... Tu ia me dar o teu. Tu ia me dar o... Eu não quero saber, você ia me dar o teu. Cara, novinho o telefone, imaginei. Não, vou trollar a Vanessa, ela comeu meu chocolate e vou trollar ela, mano. O iPhone 12 Pro, novinho, cara. Falou caríssimo. Caríssimo, Feio. Gente, quando eu estava lá trolando a Vanessa, olha o que a bebê fez, mano. Alguém sabe como tirar a marca-texto. Mano... Putz, grila, Feio. Oi, Isadora, como é que eu vou deixar isso acontecer, velho? Tem outra mancha aqui ainda, ó. Eu quero o limpo, hein? Meu Deus, cara. Já vou tirar a mão hidradona aqui, porque parece que faz a Doris, a Doris tá quase... Felipe. Meu Deus, cara. Você é meu filho da mãe, tá? Estou lá te tomando de boa. Está saindo, estou de boa. Tu não ouviu eu passando pro talití, cara? Não vi, cara. Mano, tu me levantou pra tomar água, eu peguei teu telefone na cara dura, velho. Oi, tu não viu, mano? Ó. Não, 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 não. Quero uma papo, não. Gente, o vídeo foi esse, a Vanessa foi trollada com sucesso, como sempre. Sempre tem volta. Cara. Sempre tem volta. O que pensa tranquila é que sempre vai ter uma volta, entendeu? Eu imagino como que tá o teu coração, cara. Porque eu imaginei como se fosse comigo, sabe? Não comprei o meu. Ele deixou o saco pra comprar, que a gente nem queria comprar, tá? A gente ia comprar junto. Ele deu o B.O. Ele deu o B.O. Deve pro meu agora. Olha só. Eu não tirei ainda, eu vou tirar, vou tirar. Você vai tirar isso aqui, eu quero um telefone bonitinho com a minha foto sexy que estava. Nossa, você tinha que ver a foto que estava, mano. Ela estava quase pelada. Mentira. Estava, estava. Mentira, mentira. Era sexy, gente. Pelada, sexy. Duas costas de cabeça. Gente, o vídeo foi esse. Muito obrigada por assistir e é nóis. Tchau.